O Presidente da República pronto apoia o Grupo Arte Marcial e Sira. O Enira precisa ajuda. E a âmbito atividade faz essa necessidade básica para a família vulnerável e aquele que é município e o Bocal. O Presidente da República, Zeramos Horta, Ateten, e a visita à sua santidade para o Papa Francisco, foi na Leisne, Culemos, Conaba, Paz, Tamanês, Oventura e Sira precisa criar paz na estabilidade e arrelaram. O Presidente da República, Zeramos Horta, Apelaba, Grupo Arte Marcial e Arrelaram a colaborar muito com a equipe de paz na estabilidade e a aldeia, soco, posto administrativo no município e de Ida, não é pronto a apoiar a atividade do Grupo Arte Marcial e Sira, o Enira precisa ajuda. O Papa, com o Leisne, vem com a dame, dame, dame. E o Enira, temos o apelo, né? O uso para o jovem, Zeramos, Grupo Arte Marcial. E o Enira, temos o apelo, né? Mas, veja, o todo Timorão e o todo Grupo Arte Marcial, o todo tem que colaborar, sim, o malo, tudo, autoridade, para a segurança e a aldeia e a suco. Nem, mas, jovem, Zeramos, Grupo Arte Marcial, pelo Imen e a contribuição, um dia. De Daunê, nono governo, nebea, lidera, Rússia, que é a relação na Guzmão, decide-lhe, Rússia, reunião com o seu ministro, suspende a atividade de Arte Marcial, por razão, também sempre cria instabilidade, rodejalo a comunidade Moris-Lahakmate. Grupo Arte Marcial, nebea, existe, Timor-Leste, Maganesan, e que a tanqueira sáctica, e que é, pesa-te, no corka, sim.